Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. E a inflação que saiu na zona do euro, agora há pouco, às 6 da manhã, também desacelerou um pouco para 1,9, como era esperado. Mas ainda está muito perto da meta do Banco Central Europeu, que é 2%. E isso ainda traz apreensão para os investidores. Lembre-se, os investidores do mercado temem que a alta dos preços reduza os estímulos monetários, a injeção de dinheiro nas economias para tirar a gente da crise. E é por isso que as bolsas na Europa estão caindo mais do que os Estados Unidos essa manhã. Lá na Europa, as bolsas estão caindo na média, 0,9%. Inglaterra cai meio, França 0,8%, Alemanha 1%, Espanha 1,20%. Nos Estados Unidos, a coisa está mais calma. O Dow Jones, que é o índice mais antigo, está caindo 0,2. Na 0,15, para ser exato, o S&P, o índice mais amplo, está quase do 0,0, caindo 0,1. E a Nasdaq também está quase do 0,0, caindo 0,1. Vale lembrar que mesmo com uma alta modesta, ontem as bolsas nos Estados Unidos bateram no fechamento recorde. Toro de ouro, máxima histórica no S&P e na Nasdaq ontem no fechamento, tá bom? E também vale lembrar que nesse primeiro semestre, tanto o S&P quanto a Nasdaq subiram dois dígitos. O S&P subiu 14% nesse primeiro semestre e a Nasdaq 12%. E a primeira metade positiva sempre é um bom presságio para o resto do ano. Nos Estados Unidos, nunca desde 1950, um primeiro semestre que a bolsa subiu dois dígitos, né? 14% o S&P, 12% a Nasdaq, nunca quando subiu dois dígitos a bolsa terminou negativa no ano. Aqui no Brasil, a bolsa subiu 7% no primeiro semestre. Mas os estrangeiros injetaram 50 bilhões de reais aqui na bolsa brasileira. Na fé que o Brasil vai reabrir a economia e vai melhorar. Já o petróleo essa manhã tá subindo 0,7%, tá 75 dólares e 20 centavos. O Brent, que é referência pra Petrobras, a espera da reunião do OPEP que vai ser amanhã. E o minério de ferro caiu 0,7% essa madrugada na China, depois que saíram os PMI's da indústria e do serviço, que medem as temperaturas dos setores e eles desaceleraram lá na China. E isso fez o minério de ferro cair um pouquinho. Já o DXY, o índice do dólar, aquele lá nos Estados Unidos, que é uma sexta frente ao dólar, tá cravado no 0 a 0 e mostra que não tem nenhuma aversão a risco adicional. E hoje o Brasil vai chegar à importante marca das 100 milhões de doses de vacina contra o Covid-19 aplicadas no povo brasileiro. Vai, tourinho, isso é muito importante. E tá todo mundo sabendo, a política segue no radar. Tem notícia quente por aí, forte, e pode mexer nas bolsas. Olho nisso, investidor, né? E hoje também é formação de petaxe, é virada de mês, só que é uma petaxe importante, é virada de semestre e pode sacudir o mercado do dólar. Olho nisso aí também. E, obviamente, por ser virada de semestre, o ajuste das posições dos grandes investidores também pode sacudir, mas dessa vez, o mercado de bolsa, tá? E hoje vai sair dados importantes aqui no Brasil, vai sair a PNAD contínua, que são os dados do desemprego brasileiro. E lá, como eu disse, lá nos Estados Unidos, vai sair o ADP. E o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, vai estar em dois eventos e pode falar alguma coisa interessante. Tudo que ele fala, todos nós ouvimos. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, tourinho, vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.